A gente já viu várias ações que a gente pode fazer com o processo quando ele está na nossa área, quando ele está com a gente. A gente viu que a gente pode incluir documento, ver documento, excluir documento, a gente pode mudar o acesso deles, o nível de sigilo, a gente consegue encaminhar o processo, a gente pode registrar alguma coisa que a gente fez, aquele registrar a execução de procedimento para mostrar que o processo está caminhando. A gente viu o arquivamento, o que mais? O que mais dá para fazer? Uma outra funcionalidade é esse pedir ciência. Eu posso pedir ciência para um documento que está no processo para uma pessoa. Por exemplo, eu posso estar com o processo, eu insiro um parecer e peço ciência para o Renan, para ter certeza que ele vai tomar conhecimento desse parecer. Dá para fazer isso no sistema. Eu vou mostrar como é que funciona na prática para vocês entenderem. Então eu venho aqui, pedir ciência, eu seleciono para quem? Vou pedir para o Renan. Eu pergunto o motivo, aqui pergunto o motivo, algum motivo. E daí ele pergunta quais documentos, para quais documentos eu quero pedir ciência. Para esse parecer aqui, por exemplo. Então, solicito ciência. O que aconteceu? Uma das coisas é, no histórico de evento do processo, aparece lá, olha, foi pedido ciência para o Renan. O que mais? Como é que o Renan vai receber esse pedido de ciência? Eu acabei de criar esse pedido de ciência, mas como é que o Renan vai receber? Vamos ver. Então agora eu vou entrar como o Renan. Vou sair aqui. Vou sair aqui. Pronto. Esse é o pedido de ciência. Ele não vai conseguir fazer nada no sistema até dar ciência. E ele não consegue nem saber no que ele está dando ciência. Quando é que isso é usado? Só para vocês entenderem. Um exemplo que aconteceu lá no tribunal, lá no TRT12. Por algum motivo, acho que boa parte dos servidores teve que devolver um valor. Então foi criado um processo de devolução desses valores. E esse processo, como participante, tinha quase duas mil pessoas como participantes desse processo. Então tá, agora a gente precisava avisar essas pessoas de que eles tinham que devolver esses valores. Foi mandado um comunicado, etc., mas no sistema, como é que foi feito isso? A gente pediu ciência, a gente criou um documento, explicando lá, olha, tem que devolver o valor, e pode devolver da seguinte forma. Pode devolver a vista, pode devolver a prazo ajustado pela Selic. Tinha algumas opções na época. E foi pedido ciência. Daí, para os servidores, o que acontece? Quando ele entra no sistema, ele não consegue fazer nada, a não ser dar ciência, para comprovar que ele está ciente daquilo ali. Então eu vou dar ciência aqui. Percebem que o documento não aparece, só aparece o motivo. Eu preenchi lá o motivo da ciência, mas o documento para o qual eu pedi ciência não aparece. Então, para dar ciência, eu tenho que clicar aqui, eu digito a senha, assino, agora sim que eu teria acesso ao documento. Está certo? Então, esse mecanismo é para garantir que a pessoa tomou ciência em determinado assunto. É para isso que ele serve. Pode parecer meio radical, mas é parecido com o oficial de justiça. O oficial de justiça, primeiro, assina aqui, agora. Então é mais ou menos essa a analogia. E no processo, o que acontece? O Renan deu a ciência. Vamos recarregar aqui. Histórico de eventos. Olha, ciência dada. Aparece aqui no histórico que a ciência foi dada pelo Renan. Mas mais do que isso, é incluído uma certidão de ciência. Lembra que ele precisou jitar a senha dele para assinar? Então, além de dar a ciência, gera uma certidão dizendo, eu dei ciência. E ainda assinada. Então, comprova que ele tomou a ciência daquele documento. Vamos ver como é que é essa certidão. Certifico que tomei ciência dos documentos abaixo relacionados. Está aqui o documento. Quem? Renan. Está certo? O que mais? Esse é o pedido de ciência. Só que até na turma de manhã, logo em seguida, perguntaram. Tá, mas e se eu quiser pedir ciência para uma área? Está pedindo para um servidor, né? Mas se eu quiser pedir ciência para uma área? Tem uma funcionalidade, que é o pedir conhecimento, que eu vou mostrar agora. Que daí você pede, como se fosse pedido de ciência para uma outra área. Só que ela é mais leve, assim. Ela não tem, não é tão formal, não gera certidão, não gera nada assim. É só uma facilidade para você poder pedir conhecimento em uma determinada área sobre alguns documentos do processo. Mas não gera certidão, não tem esse rito todo. Então, vamos ver. Como é que funciona o pedido de conhecimento? Então, eu venho aqui nesse ícone, pedir conhecimento. Seleciono a área para a qual eu quero pedir conhecimento. Então, compras. E seleciono os documentos que eu quero que ela dê conhecimento. Pedir conhecimento. Então, tá. Agora, eu pedi conhecimento para outra área. E como é que a outra área recebe isso? Esse pedido de conhecimento. Agora, eu vou, como eu falei, eu posso trocar de usuário no ambiente de treinamento. Eu vou virar agora alguém da área de compras. Para mostrar para vocês como é que eles recebem esse pedido de conhecimento. É isso. Está aqui. No Proad, agora eu sou a Ana Silva de novo, tá? Da área de compras. E no Proad, a gente tem esse painel aqui que é o Administrar Meus Avisos. Ele te avisa sobre coisas importantes que aconteceram. Por exemplo, nesse caso, pedido de conhecimento. Mas, ao longo do curso, eu vou mostrar outras funcionalidades que também geram avisos. Também geram avisos. Eu queria que gerasse mais avisos do que gera hoje. Eu queria que a pessoa entrasse no sistema e soubesse tudo o que ela precisa fazer. Olha, chegou tal documento, tem que fazer tal coisa. Hoje não é assim. Hoje ele gera alguns avisos. Ajuda, mas não ajuda tanto quanto poderia. Mas, no caso do pedido de conhecimento, ele está gerando ali o aviso. E como é que funciona isso aqui? Está vendo esse negrito? Quando está em negrito, é que não foi dado conhecimento ainda. Então, qualquer pessoa da área de compras, nesse caso aqui, que acessar esse painel Meus Avisos, vai ver esse pedido de conhecimento negrito. E o que isso quer dizer? Que ninguém da área de compras deu conhecimento ainda. Então, alguém de lá daquela área pode vir aqui, clicar. Isso é o dar conhecimento. Ele vai ter acesso ao que foi pedido. Olha, a gestão SGP pediu conhecimento de compras no processo tal. Você pode acessar os documentos para os quais foi feito o pedido de conhecimento. E isso aqui é o pedido de conhecimento. É só, olha, esses documentos aqui estão nesse processo, pede conhecimento para outra área. Depois que eu dei o conhecimento, percebe que ele não é mais negrito. Agora ele está assim. Então, os outros da área agora sabem, olha, já foi dado conhecimento. Só que cabe a cada área se organizar. Às vezes, pode revezar. Uma pessoa por dia fica responsável por dar conhecimento, por acessar esse painel, para dar conhecimento, etc. Mas vai de cada área. O mais importante é, tem como pedir conhecimento de documentos para outra área, mas não é uma coisa tão formal quanto o pedido de ciência. O que mais? Agora a gente vai para uma funcionalidade que é muito usada no sistema. Ela é um pouquinho mais complexa, mas ela é bastante usada. Vou voltar para mim de novo, o meu usuário. Então, tá. Qual é essa funcionalidade? Inclusive, já perguntaram nos exercícios. Na turma de manhã, o pessoal, na hora de criar um parecer para assinar, encaminhar o processo, lembra daquele exercício? O pessoal, inclusive, já usou sem querer essa funcionalidade. Mas é parecida com criar um documento. Só que ela é um pouco mais avançada. Quando é que ela é usada, geralmente? Um assessor. Um assessor pode redigir o documento, ele não assina, mas ele quer que o diretor assine. Então, ele está redigindo um documento para o diretor, o diretor só vai revisar o documento e assinar. Ou seja, você criar um documento que não é assinado por você, é assinado por outra pessoa. E, na verdade, você pode fazer com que seja assinado por várias outras pessoas. Pode ser uma ata de reunião, por exemplo. Então, assinado por todos os participantes daquela reunião. E o legal é que ela funciona assim. Tudo bem, eu criei para o Renan. Eu sou o assessor do Renan, ele é o diretor. Eu redigi algum documento para ele e botei para ele assinar. E mandei. O Renan vai receber esse documento, ele pode revisar, ele está de acordo, então ele aprova. Ok. Quando ele aprovar, esse rascunho vira, de fato, um documento. Assinado por ele. Mas ele também pode rejeitar. Se ele não concorda, ele rejeita. Daí volta para mim, eu posso editar de novo. Além de ele rejeitar, ele pode editar. Então, chega para ele, eu fiz o redigir, um documento. Chega para ele, só tem que fazer alguns ajustes. Ele ajusta, assina, pronto, vira um documento. Mas até o Renan assinar, não é um documento. É só um rascunho. Qualquer pessoa de fora do processo não consegue enxergar esse rascunho, mas quem está na área consegue. Agora eu vou mostrar no sistema como é que é isso, como é que é esse conceito. Então, vamos lá. Eu vou criar, eu sou o Nelson. Eu vou criar uma minuta para o Renan assinar. Então, primeiro, como é que eu cheguei ali? No meio daquelas funcionalidades que a gente viu até agora, tem essa aqui. Criar minuta, que é disso que eu estou falando. Criar minuta de documento. Então, ela é parecida com aquela tela de criação de documento. Eu seleciono aqui o tipo de documento. Por exemplo, parecer, de novo. Dou um título. Quem deve assinar, como eu falei, nesse exemplo vai ser o Renan. Tudo bem? Algum conteúdo? Sei lá. Texto, texto. Eu posso botar um comentário também. Isso aqui é importante, porque o comentário não vai fazer parte do documento. Quando o rascunho virar um documento, desaparece o comentário. Mas eu posso dar alguma dica para ele na hora de ele assinar. Algum comentário, alguma sugestão. É interessante, porque às vezes circula entre várias pessoas para assinar. Então, você pode ir deixando um comentário para a próxima pessoa assinar e vai ajudando no fluxo do documento. Mas então tá. Eu vou botar qualquer comentário aqui. Beleza. Salvar. Percebe que ele não pediu para eu assinar. Quando a gente criava com o editor de documento, ele pedia para a gente assinar, porque a gente era o autor. Mas nesse caso da minuta, ela é para isso. Para outra pessoa poder assinar, por exemplo. Tudo bem. Mas eu criei essa minuta. Como é que eu vejo as minutas que eu criei e que... O Renan ainda não assinou. Como é que eu vejo isso? Tem um painel. Aqui, que é o aguardando a assinatura. Cadê? Aqui. Nesse painelzinho do lado, aguardando a assinatura, eu consigo entrar e ver todas as minutas que ainda não viraram documento, que ainda não tem todas as assinaturas que precisa. Aqui já tem várias por causa do treinamento da manhã. Mas essa aqui foi essa última que eu criei. Se passar o mouse aqui nesse ícone do lado, vai aparecer quem já assinou e quem falta a assinatura. Nesse caso aqui... Nesse caso aqui, só falta a assinatura do Renan, que eu pedi só para o Renan assinar. Então, tá. Mas aqui está mostrando o quê? Está mostrando aquelas minutas que eu criei, que eu estou aguardando ele assinar. Mas como é que aparece para o Renan? Para ele assinar. Agora eu vou virar o Renan. Sou o Renan. Onde é que ele pode vir aqui? Eu sou um diretor. O que eu tenho para assinar hoje? Tem um painel para isso. Então, esse tenho que assinar aqui. No caso, o Renan recebeu aquela minha minuta para ele assinar. E daí, como eu falei, ele pode vir aqui, rejeitar ou assinar, concordar. Vamos só ver uma coisa. Como é que aparece essa minuta, que ainda não é um documento, no processo? Fica laranjinha, assim. Está vendo? O que isso aqui quer dizer? Que ainda não é um documento do processo e que quem estiver fora do processo, quem estiver fora da área que está com o processo, não vai conseguir enxergar aquele documento. Percebe também que ele não tem uma numeração ainda. Não é um documento. Então, tá. Agora, vamos supor que o Renan concordou com o meu texto. Então, ele vai assinar. Ele pode vir aqui e assinar. Inclusive, dá para assinar em lote. Então, se a pessoa confia muito em um assessor, alguma coisa assim, pode assinar em lote. Lá no TRT12, por exemplo, eles fizeram alguma coisa parecida com isso. Para a presidência. Porque, imaginam, chegavam muitos processos para a presidência. Eles mudaram o fluxo para passar primeiro pela diretoria geral. E a diretoria geral, ela revisava esses processos, deixava um comentário nessa minuta, revisava esses documentos, essas minutas, deixava um comentário dizendo, olha, está ok. E daí sim, era pedida a assinatura do presidente. E daí, quando o presidente entrava no tem que assinar, já eram as minutas que tinham sido revisadas pela diretoria geral. Entendeu? Facilita. Então, tá. Nesse caso, vamos assinar. Ele concordou com a minuta. Assinou. Ok. Vou recarregar aqui a ficha do processo. Pronto. Percebe que agora aquela minuta que estava em laranjinha virou um documento. Um documento assinado pelo Renan. Tá certo? Agora, um detalhe importante. Vamos supor que seja uma ata de reunião. Assinado por mais pessoas, que é um cenário um pouco mais complexo. Vamos supor assim. Botei cinco pessoas para assinar. A primeira concordou com o conteúdo. Assinou. A segunda concordou com o conteúdo. Assinou. Chegou na terceira, não concorda. O que acontece? Se ele chegar ali e rejeitar, volta todo o ciclo. Todas as pessoas que já assinaram teriam que assinar de novo. Se ela editar o conteúdo dessa minuta, mesma coisa. Porque, imaginando, você fez a assinatura para aquele conteúdo de documento. Então, se alguém alterar, reinicia todo o ciclo. E como é que eu alteraria? Vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo aqui. Vou virar o Nelson de novo. Criar a minuta. Quem deverá assinar é o Renan. Eu. Opa. Ok. Então, essa minuta aqui, como é que eu configurei ela? Para ser assinada por mim e pelo Renan. Correto? Então, vou salvar. Já pediu a minha assinatura. Tem que assinar. Eu posso assinar aqui agora, ou eu também posso assinar naquele que ele tem o que assinar. Assim como aparece para o Renan as minutas que ele tem que assinar lá no tem o que assinar dele, o meu também vai aparecer. Então, nesse caso, se eu não assinar agora, se eu entrar naquele painel tem o que assinar, vai aparecer essa minuta. Mas eu vou assinar agora. Ok. Vamos virar o Renan de novo. Então, o tem o que assinar é para aparecer essa minuta, né? Aguardando a assinatura dele. Está aqui. E daí, como eu falei, no ícone aparece quem já assinou e qual assinatura que ele está aguardando. Ó, Nelson já assinou, está aguardando a assinatura do Renan. Agora, vamos fazer um pouquinho mais complexo. Renan não gostou do que eu escrevi. Foi rejeitada. Pronto. O que acontece para mim? Eu que tinha criado a minuta. Vamos voltar lá. Se eu entrar... Lembra que tem aquele painel, né? Tem aquele painel que mostra os que eu tenho que assinar, mas também aqueles que eu criei a minuta e estou esperando alguém assinar. Né? Que é esse aqui. Aguardando a assinatura. Eu entro aqui e cadê aquela minuta que eu criei? Se o sistema carregar... Pronto. Está aqui. Está com esse X vermelho dizendo que foi rejeitado. Então, assim, como foi rejeitado, não chegou a virar um documento. O que eu posso fazer a partir de agora? Uma opção é ignorar isso aqui e partir para outra. Fazer outra minuta, fazer outra coisa. mas eu posso editar a minuta e se eu fizer... Se eu editar essa minuta e o conteúdo ficar diferente do anterior, quer dizer, tem coisa nova ali. Vale a pena alguém olhar. Então, quando eu salvar, volta o ciclo de assinatura, volta para o Renan assinar. Um último ponto da minuta que eu quero mostrar é esse fato de que eu posso criar uma minuta, eu posso fazer assim. Sou o assessor, redijo o documento, o diretor Renan vai assinar e assim que ele assinar o processo já é despachado para a área que tem que ir. Automático. É esse detalhezinho que eu vou mostrar agora. Algum processo sugere? Eu soube, então. 126, né? 126, não tem nada? tá, vamos pegar esse exemplo aqui a gente está tomando um pouquinho de cuidado na hora de escolher os processos para mostrar de exemplo porque, como eu falei antes praticamente ontem de madrugada a gente ficou populando o banco de dados de vocês com processos de exemplo, é um robôzinho que a gente criou ali na hora para popular, para vocês terem bastante processo para ficar treinando aqui só que acho que a gente cometeu um errinho nesse robô e daí os processos estão meio estranhos então vamos tentar nesse aqui eu acho que esse aqui não foi robô então olha, eu vou criar uma nova minuta vou botar o diretor Renan para assinar e como eu falei, aquele detalhe quando o Renan assinar já despacha para a área que tem que ir esse processo aqui ele está na área, está na SGP tá então eu vou botar para ele ir para compras vou botar aqui após todas as assinaturas encaminhar o processo é aqui que está a opção então eu venho aqui sim encaminhar para botar compras coordenadoria de compras motivo do encaminhamento sei lá algum motivo vocês podem especificar o motivo desse encaminhamento então quando chegar lá o processo assim como no encaminhamento normal que eu posso botar lá o motivo vai aparecer lá a gente só não tem post-it aqui ainda mas vai ter vai ter post-it aqui também é ok, ok, ok vai pegaram? pegaram esse processo? então pessoal seguinte como a gente está dando treinamento aqui é legal assim que vocês não fiquem mexendo no sistema o que é que o bom de acontecer aqui por exemplo é que roubaram o meu processo mas é legal que já aprenderam a funcionalidade lembra que eu falei que dá para ver os processos que meus colegas estão trabalhando então se alguém entrar de férias eu posso pegar aquele processo caso eu não estou de férias não peguem meu processo tá bom posso até dizer quem foi eu vou roubar de ti agora não, não já peguei já peguei tá ó peguei o processo de volta está comigo agora tá eu criei aquela minuta tá antes de roubarem o processo de mim o pessoal ficou interessado é assumir o processo é normal então tá daí só voltando então eu criei uma minuta para o Renan assinar e assim que ele assinar essa ideia é que vá para outra área que seja encaminhado para outra área tá então agora está aguardando a assinatura do Renan vou virar o Renan ok só deixa eu gravar o número desse documento desse processo é 126 então como o Renan o que eu tenho para assinar em teoria eu tenho que assinar aquela minuta lá que o Nelson acabou de criar está aqui essa é a minuta está esperando o que? a assinatura só a assinatura do Renan está certo? então vamos supor que o Renan concordou com o conteúdo ele vai assinar ok foi ele assinou agora aquela minuta em teoria o processo agora tem que estar em compras tem um detalhe importante inclusive isso aconteceu quando a gente estava mostrando essa funcionalidade de manhã se tiverem outras minutas para aquele processo o processo não vai por quê? porque a gente não consegue encaminhar um processo que tem rascunhos ali entendeu? então se vocês tentarem no encaminhamento normal encaminhar um processo que tem rascunho ele vai acusar um erro tá mas vamos ver se foi o número do processo era 126 ele estava na SGP certo? agora ele está em compras tá certo? então crie a minuta o Renan assinou assim que ele assinou gerou um documento e já encaminhou o processo para compras tá certo pessoal? agora a gente já tem o que precisa para o próximo e último exercício de hoje o Renan está lembrando para eu aproveitar e mostrar agora o autotexto que é outra funcionalizada de desenho rápida que vale a pena mostrar agora mas vou mostrar rapidinho para a gente não perder o foco da minuta que o exercício é de minuta tá? eu vou adiantando então voltar para o estou tratando voltar para mim tem uma funcionalidade que é esse autotexto que é um detalhe mas que pode ajudar no dia a dia quer ver uma mágica? Nelson abre a cadabra entendeu? então assim isso aqui é útil para texto repetitivo a gente está lançando agora uma nova versão do Pride com suporte para ouvidoria e lá eles têm muito pedido de informação muita coisa repetitiva por exemplo para eles é bem útil então eles podem ter esses atalhos eu usei ali Nelson então você pode ter um atalho que quando faz o abre a cadabra aqui vira um texto padrão isso agiliza agiliza o trabalho do dia a dia mas como é que eu fiz isso? então percebe que eu usei cerquilha Nelson né? e daí virou a minha assinatura as 10s Nelson assim beleza onde é que eu cadastrei esse atalho esse autotexto? vou mostrar agora aqui como eu falei a maioria das funcionalidades do sistema vocês conseguem acessar por essa barra lateral inclusive essa o nome dela é autotextos das minhas áreas clico aqui nossa o pessoal do treinamento já criou uns autotextos aqui inclusive já pagaram alguma coisa bem vamos pegar um de exemplo aqui agora fiquei curioso acordo criaram esse acordo aqui quem foi criou? e Regina Regina Célia Ramírez criou esse esse acordo então ela criou esse atalho percebe que ela criou foi eu e eu estou vendo esse atalho é porque esses atalhos esses autotextos eles ficam disponíveis para todo mundo da área então vocês podem compartilhar esses textos entre vocês então nesse caso aqui o atalho é o acordo ela vai usar cerquilha acordo a área que vai estar disponível esse atalho é para SGP ela selecionou aqui SGP no caso ela não tinha outras opções mas se tiver mais áreas pode selecionar várias áreas e aqui é o texto que quando eu usar o atalho ele vai se transformar tá quando eu digitar cerquilha acordo vai virar essa data blá 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 agora só tem mais um detalhezinho em relação ao autotexto que é esse aqui é a galera tentando me avisando aqui tem gente tentando sabotar meu treinamento aqui já removeram o autotexto pessoal vamos ver aqui tem o Nelson tem um acordo tem algum aí pessoal só peço para não deletarem mais nenhum autotexto que eu vou mostrar uma coisa agora Simone tá eu vou criar vou usar um autotexto da Simone deixa eu ver se está funcionando assistente da diretora geral então mas como é que eu transformo o atalho Simone no texto eu só digitei aqui não virou o texto né isso aqui é decoreba tá a gente vai fazer uma funcionalidade nova no sistema que pra vocês vão poder selecionar graficamente vai aparecer a lista dos atalhos vão poder selecionar quero usar isso aqui daí já já bota o texto aqui dentro da caixa tá já adiciona esse texto mas hoje em dia é por teclado eu preciso digitar o atalho cerquilha Simone quando eu digitar ctrl espaço agora vira o texto então a mágica ali é o ctrl espaço então digita ctrl o nome do atalho no caso aqui Simone ctrl espaço daí vira o texto tá agora sim então a gente já tem o que precisa pro último treinamento pro último exercício de hoje tá que é esse aqui esse é um pouquinho mais difícil qual é a ideia que vocês assumam o processo e criem uma minuta assim como eu criei pro Renan assinar vocês criem pra algum colega de vocês assinar criem minutas entre vocês só que assim como eu criei pra ele como vocês vão estar criando pro colega o colega vai estar criando pra vocês então a ideia é que vocês façam as duas coisas tanto que vocês criem a minuta quanto que vocês vão no tenho que assinar e assinem as minutas que os colegas de vocês criaram pra vocês tá esse é o exercício pode parar a gravação tchau 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 tchau